Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, Deus é misericordioso e por isso nós estamos aqui, mais uma poderosa oração da meia-noite, você minha ovelha querida, que já estava aqui me esperando, você que está aqui ao vivo e que me acompanhar em algum momento da madrugada, escute o que eu vou te falar, nessa madrugada, nessa oração da meia-noite, mais uma vez nós estaremos orando o poderoso Salmo 23, olha o que eu vou te falar, Deus vai virar a chave, aleluia, Deus vai virar a chave e vai abrir a porta, portas que estavam fechadas, portas que estavam emperradas, acessos que estavam bloqueados, serão abertos pelo poder de Deus, pelo poder da oração, eu estou com a bíblia aberta aqui na minha frente, sabe o que é que a palavra de Deus diz? O próprio Deus diz, aqueles que me buscam de madrugada me encontram, é por isso que uma das orações da nossa rotina espiritual é meia-noite, eu só entro aqui em horários que são chaves de resposta e nós estaremos orando, esses dias nós estamos na oração da meia-noite, permanecendo aqui, sete minutos, sete é o número de Deus e eu creio, nesses sete minutos que estaremos aqui, eu creio que Deus ele vai derrubar as muralhas, ele vai abrir as portas, ele vai tirar você do vale da sombra da morte e ele vai levar você para os pastos verdejantes, sabe o que eu quero que você faça? a primeira coisa, escreve aí agora nos comentários, seu primeiro nome e a frase, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, escreve aí rapidinho ovelha querida, rapidinho por favor, isso, começa a escrever aí, deixa tudo que representa a sua vida financeira aí na minha frente que eu vou orar, deixe um recipiente de água, não é para beber, é para você lavar as suas mãos com água pura, como o próprio Deus diz, aspergirei água pura sobre vós e eliminarei a maldição das vossas mãos, tudo aquilo que impede de você prosperar, de você avançar, de você crescer, vai cair por terra, você que está aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, eu sou bispo Bruno Leonardo e eu não falo aqui de religião, eu falo de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, se você não é inscrito no canal, aí embaixo tem a palavra inscrever-se, eu quero que você agora se inscreva, tá bom, não paga nada, é gratuito, você está na maior corrente de oração do mundo para a glória de Deus, amém ovelha querida, eu tenho certeza que o Senhor vai te abençoar, você já é minha ovelha, eu tenho certeza que você não está aqui à toa, se Deus está trazendo você aqui, é porque isso faz parte de um propósito, de um trabalhar de Deus para a sua vida, vamos orar, nós vamos orar nessa madrugada o poderoso Salmo 23, eu tenho certeza que o nosso Deus vai te dar vitória, escuta, eu quero que você entre, depois da oração, você descansa, para que você tente entrar comigo na oração do dia, logo às 5 da manhã, na última oração do dia, porque hoje já é um novo dia, na oração de ontem do dia, foram 185 mil pessoas ao vivo, muito forte, e a oração de hoje 5 da manhã vai ser mais forte ainda, eu creio, glória a Deus, vamos orar agora ovelha querida, vamos orar, prepara agora o teu coração, se apega com Deus, vamos orar com Deus, vamos orar agora, eu quero que você abra o teu coração e repita comigo esta oração com muita fé, ore assim comigo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam, prepara-me uma mesa, na presença dos meus adversários, unge minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda, bondade e misericórdia, certamente me seguirão, todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor, para todos sempre, levante uma de suas mãos, fecha os teus olhos, e ore assim comigo com muita fé, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, aos nossos devedores, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Senhor, nesta poderosa oração da meia-noite, debaixo da bênção do Salmo 23, eu quero declarar, meu Pai, que a chave será virada, a porta será aberta, meu Deus, eu quero declarar um tempo de honra, um tempo de prosperidade, um tempo de vitória, um tempo de bênção sobre a vida, meu Pai, do teu filho, da tua filha, e até aquilo, Senhor, que iria dar errado, vai dar certo, consagra, Pai, esta água, quando os teus filhos banharem, lavarem as mãos, aspergirem essa água nas mãos, que toda maldição que impede dos teus filhos prosperarem, caia por terra, em nome do Senhor Jesus, e você diz, amém, diga glória a Deus. Glória a Deus, Deus é bom, Deus é fiel, meia-noite e sete, para quem está ao vivo agora, debaixo da bênção, debaixo da unção. Ovelha querida, agora que você está debaixo da bênção, debaixo da unção, eu quero que você clique aí em compartilhar, e você compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Amém? Glória a Deus. Como é que está o seu coração? Está animado para, está com fé para a campanha de Daniel? Tem bênçãos muito grandes, que vão chegar na sua vida. Amém? Cinco da manhã eu volto com você. Ó, te amo, ovelha querida. Que Deus e os céus te guardem. Que Jeová Giret te abençoe.